Olá galera, estamos fazendo dois Kretas aqui, esse veio do interior de São Paulo instalou aqui uma Icon Atom de 9 polegadas, octa-core Intel com 2GB de RAM e 16GB de memória interna fizemos a instalação de vários acessórios para ele esse aqui é um outro Kretas também, também veio do interior de São Paulo temos a instalação também da central de 9 polegadas, da Icon 100% plug and play, não corta feio, não faz nenhuma adaptação deixa eu ligar ela aqui para vocês, a gente está instalando aqui o protetor de cárter também está aí ó, a Icon Atom de 9, tá? essa é a melhor central que tem no mercado hoje, na minha opinião é o que fica mais top ela não fica tão grande quanto a de 10, vai ficar no mesmo padrão da de 8, só que de 9 polegadas beleza? qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp aí, fizemos o filme também estamos colocando o protetor de cárter 011 94 700 9562 só entrar em contato com a gente aí, temos tudo a pronta entrega, tá bom? valeu, obrigado!